Olá, olá pra você! Aqui do X-Wing, esse é mais um vídeo aqui pro meu canal. Olha, eu tava um tempinho sem postar, não tava? Mas eu não poderia deixar de agradecer a sua presença, a sua chegada nesse ano de 2017 aqui no meu canal. Olha, esse segundo semestre foi muito difícil pra mim, porque eu fiquei muito envolvido com a faculdade, postei inclusive o meu TCC aí recentemente, mas eu não consegui produzir outros vídeos aí nesse período. Pra quem não sabe, eu vou contar um pouquinho aqui rapidamente. Eu tenho uma produtora e eu acabo produzindo vídeos pra vários outros canais aqui no YouTube, inclusive ao vivo. E neste ano, infelizmente, eu não consegui aí produzir muitos vídeos pro meu canal. Mas como eu já me formei, eu já tô meio que livre da faculdade, ano que vem, 2018, a gente vai tá mais próximo aqui e eu vou trazer outros conteúdos pra você. Inclusive eu tô devendo um vídeo aqui sobre um produto que eu comprei, eu já vou fazer o review dele e já vou deixar prontinho pra gente poder bater aquele papinho, interagir quando ele for publicado agora em janeiro, tá bom? Então, agradeço demais por você ter ficado comigo em 2017 e faço novamente o convite pra você vir aqui participar desse canal no ano que vem, em 2018. Obrigado demais pra você que acompanhou as minhas dicas. Eu te espero no ano que vem. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até lá! Feliz Natal, Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!